Música Seguinte, eu sou o Edu Koffer, eu tô aqui pra começar mais um vídeo Mano, cês tá ligado que eu fiz uma batalha de quartos aí pra decidir qual que era o quarto do vencedor, do perdedor e tudo mais né Foi bem intenso o negócio, foi tipo bem disputado E como toda batalha tem coisas que a gente não coloca no ar, por um simples motivo, deu errado Pra vocês terem noção, a dança da cadeira que a gente fez, deu tanta briga que eu tive que colocar duas cadeiras, né Uma pro cara dançar e volta e outra pro cara ir lá sentar Quem viu a prova da dança das cadeiras vai lembrar, mas foi exatamente por isso, porque dava briga Os caras sentavam em cima do outro, tiravam a cadeira, mantém Mano, bizarro, sem contar também que teve muito, muito, muito Posso nem falar essa palavra, mas tipo, teve agressão, né Gustavo Fouco Mais fez isso, né Tipo assim, não foi porque ele quis, mas aconteceu Tem uma cena do vídeo que o Gustavo sentou na cara do Gui O que eu fiz foi o quê? Como eu sabia que muita coisa não ia pro ar Às vezes a gente erra, às vezes acontece alguma coisinha errada Como eu sabia que muita coisa não ia pro ar, eu cheguei no meu editor e falei Mano, vamos pegar uma coletânea de coisa que é deletada e vamos fazer um vídeo só de cenas deletadas E foi isso que a gente fez, mano O vídeo que vocês vão ver agora é só de cenas deletadas do campeonato Obviamente deve ter alguma coisinha ali que vocês já viram no vídeo Mas é pra dar continuidade, porque, mano, tem muita cena deletada Muita coisinha que aconteceu Que a gente falava, corta, que não valeu, né Tipo, não valeu, faz de novo, que você bateu na cara do fulano É, que daí foi contra as regras Foi contra as regras, então a gente cortava Aí a gente cortava do vídeo e falava, vamos fazer de novo E aí, tem cenas deletadas, tá pronto? Quer ver as cenas deletadas? Acho que eu quero Pra isso que eu vim aqui? Pra isso então, gente Vamos ver agora as cenas deletadas da Batalha de Quartos da Brackman Fui! Oi, Edu Tem um cara aí, ó Valeu a pena, né? E agora eu vou mudar meu sangue pra ganhar Mas eu vou escolher o pior quarto Eu posso escolher o que eu quero Aí eu vou pro cancú e ele vai dormir no quarto ruim Ruim não, né? No menos que... Mais fraco Filma o nervosismo de um pai, eu ver o filho dele lá Bate duas palmas aí Três palmas Três palmas Três palmas? Vai Não, Mike Caramba, só fazer palmas Tá cantando parabéns pra você Quando você estiver pronto, meu querido Eu tô sempre pronto Então conta pra gente Gente Vai, ventola Um minuto e seis segundos Eu quero ver você, tourinho Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Harry Potter Faz seu nome Se não fizer mais que um minuto ali Não posso te bater Mas que eu ia Cagão Perrou Cagão Fala pra ela assim Acho que nem perdeu, hein? O Merdinho Deu ruim, hein? Deu ruim, Merdinho Mas não dá Não dá O Poes tá cansado já, olha Você perdeu, vai ganhar de quem, cara? O quê? Perdeu o Poes gordinho Roubou três vezes ainda o Bananão do Boes É, meteu no meu aqui É Botou o Moro Arun Arun Sai daqui Todo mundo tem um preço Todo mundo tem um preço Vai ao contrário Ah, acertei Vai ficar assim que aquela semana Só sentaram, achatou Já vai Rabun é um fervo Eu tô graças a Deus de boa É nóis Fido, ó Rabun é criado no interior Entendido já Não tá achando que é o problema da moral Ah, foi acostumado com a meiota, filho Boi, brabo Eu vou ficar aqui em cima que eu sou branco Aham Oi? Isso, o cara deu na cabeça Vamos, Gui, vamos Bora, bora Ai, problemas O quê? Hoje Ai, porra Davi gostou baixinho Passa por mim de novo Passa por cima Passa por cima? Tem que começar a brigar Tem coisa que não adianta Não precisa subir em cima, não Tem coisa que não adianta Vamos lá O negócio é o seguinte A gente teve a última disputa Que foi o do touro E a gente teve os caras Que foram muito ruim E os caras que foram muito bem Não, Edu, você falou errado O boi que foi muito bom, velho Não é nóis que foi ruim É verdade, Edu Concordo Porque eu fui péssimo Vocês não tem que falar nada, gente Bora, mano Pra ficar de chorar Ah, lá Um pô só Vai, cara Vai, carioca, viagem Jota, meia Jota, meia Escolhe, escolhe Esse lado aqui Então vai, foi Sonhou com sangue Tá nervoso Respira, ó Respira Respira É vídeo, é vídeo Podemos, podemos Pode ir Nervoso Edu Oi Meu paninho tem que dar dava, Edu Meu paninho tá nervoso Calma, calma Lembrando que tá empatado, gente Quem ganhar aqui, acabou Acabou Nada Ei 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 Preparados? Espera aí, eu tenho que me equilibrar aqui Empurra, mano Um pouquinho de pegar mesmo Vai, sem querer Vai, sem querer Não dá nada Vai, boy Ai, gordão Acabou já Maradona, Maradona Maradona Escolar de novo, eu vou perder Depende de você, fica na frente Vou levar o hambúrguer junto comigo Vou levar o hambúrguer junto comigo Vou levar o hambúrguer junto comigo Olha lá, mãe Certeza que ele deu um especial de 100% Mandou meia-lui o Paulinho, fi Meia-lui o Paulinho O que o Paulinho serve? Vai perder Prova pra ele que ele tá errado E o pior que ele tá certo, velho Uhul Uhul Eita O Paulinho E o Paulinho O que aconteceu? Ele bateu a mão nele Ele deu um zonco, meu gogó Três Três Dois Um Vai, amor Vai, vai, amor Vai, amor Deixar Vai, amor Queimou 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 E o lei na cabeça Queimou E o lei na cabeça Gustavinho 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 A outra é a primeira do... O cara mesmo! É isso cara! O cara mesmo! Vai! 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 Os caras tão brigando aqui! O volume da música caiu, os caras começaram... Os caras tão brigando, Mike! Então o bachado quer começar o batidão da música! Os caras tão brigando! 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 Olha o link que tá sendo comprado! Eu escutei ele cochichando ali! Sai daqui! Sai de perto do Paulo! Ele puxou Guilherme! Ele puxou! Por que que não pode? O cara sentou na mão dele, do outro? Não podia? A gente tá torcendo pra quem? Olha a história pra mim! É a justiça! Calma querido! Eu sou brincadeira! Eu sou brincadeira! Eu sou brincadeira! Esse brincadeira tá certo demais! Olha isso aqui, mano! Ele tem que ser o primeiro! Meu nome é Maria Eugênia! Meu Instagram é marieugeniafit! Pode se apresentar aí! Prazer Felipe Caetano! Donatello! Não, não! Calma! Calma! Deu errado! Aroã! 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 Até onde é que ele tá comemorando? O cachorro tá tacando! Nossa! Tá comemorando gente! Calma! O Aroã já chegou tipo... Vamos lá! Vamos lá! Calma meu querido! Os caras tão rindo aqui muito porque o Gustavo tá passando mal ali gente! Daqui a pouco a gente vai ter que levar ele pro hospital! Começa! O primeiro encontro tá rolando agora com você Donatello! Inicia! Então... Tava em certa tarde... Ah! Eu vou falar o que? Vem! Não tem o que falar não! Desisto velho! Por que? Poxa! Não tem o que falar! Mano! Eu não tenho nenhuma história velho! Você levaria ela aonde? Você fazia o que no encontro? Não! Mas daí é outros 500! Agora conta a história! Você levaria aonde? Mas esse não é o seu lado bom! Quem disse? Já! Falou! Mas é que senão depois ele me xinga! Dá uma baixada aí! Você tá trampando Edu! Não! Fica de lado só! Pera aí! Você quer? Ravans tá sumido! Olha onde eu fico! Aqui! Isso! Tem que gritar! Mas eu não tô torcendo pra ele! Nem torcendo pra mim! Vai gritar! Vai Gulliver! Nossa! Vai ficou tonta! E agora ficou tonta! Eu não fiquei tonta não! Você vem a bola com tudo apanhado! Já tô tonta! Já pode chutar já? Ó gente! Que caí! O problema é Deus! Que caí correndo! O outro que parou cinco vezes aqui, ó. O que aconteceu? Bateu? Saiu do lugar, rapaz? Não, não, não saiu, mas torceu, tá ligado? Ah, não, dói. Normal. Foi pra trás e voltou, tá ligado, mano? Consegue mexer, Ramonho? Não, consigo, ó. Você quer quem faz? Luchação, é luchação. Mas mexeu devagarzinho. Mas acertou o gol? Acertou o gol! Retira, retira, vai pro próximo. Deixa ele se recuperar. Recupera. Ó, Ravanha, tem uma forma ideal pra correr essa daí. O quê? Arrasa pra cima que você vai descobrir agora. Não dá barata. Ravanha, deita, deita. Enquanto você cai, você tem que se jogar, você não pode ir. Ah, mas eu caí que nem banana todo tonto, hein? Que valeu foi o gol, né? Que valeu foi o gol, né? Que valeu foi o gol na trave, molequinha. Foi o gol na trave. 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 É o gol na trave. Capa maior que o Portuga, o que o Maradão. Não serve pra nada esse cara. Tá em perto, não, não é? Não serve pra tanta carnisa também. O Dugan falou que o Dugan tá jogando com duas bolas, uma na barriga e outra linda! 3, 2, 1, gola! O Dugan falou que vale tudo! Não! Não! Nós dois errou então! Não, achei que podia, parça! Calma, calma, calma! Vai, o Dugan! Vai, o Dugan! Debrou! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Bota pra ele! Bota pra ele! Eita! Entrou, entrou! Tem que entrar com a bola, gente! Foi com a mão! Mas tem que entrar com a bola, tem que entrar! Tem que entrar com a bola, rapaz! De novo, começa de novo! Tô adorando isso! Não, agora! Peraí! Gente! No meio, no meio! Ele fez gol! Ele fez gol! Tem que entrar com a bola! Nem conversou, gente! Calma! Coloca no meio! O pau tá comendo! Tô adorando isso! Não, os caras são muito loucos! Não tô entendendo nada! Tem que entrar com a bola! Então, o Danilo vai no lugar dele! Vai tentar... Representar, né? Vai representar! É o Drift! É o Drift! Drift de Card! Pô, agora o Pro vai pegar uma imagem muito... Ele fez assim, ó! Pô! O cara! Esse aí não quer o quarto mesmo! Pô, ia pra trás! Pô, mas a gente vai falar uma coisa! Ei, Edu! Sabe o que eu tava vendo? Olha como é que fica a mão! Tu tá... Só pra confundir um pouco mais a cabeça de vocês... Não tem! Não teve verba! Não teve verba! Eu tava mastigando aqui! Tchau, tchau!